Olá pessoas da Jovem Pan, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, novamente, Alan, o estagiário, e dessa vez, olha só quem eu tenho comigo. Júlio Lima e também o Júlio Torres, né, que estão com esse projeto super legal, que é o Manimal. Também a gente vai fazer um jogo com eles, tá? Nós vamos falar primeiro do Manimal, de onde surgiu, como é que é, o que é esse projeto. O Manimal é um projeto de música eletrônica, onde a gente produz músicas interessantes, divertidas, pra festa, pra clube. Importante dizer também que basicamente é tipo house, com influências de, bastante influência de soul e tal, e também de rock, que faz muito parte da nossa essência aí musical. De onde surgiu esse projeto? Vocês esbarraram, vamos fazer um projeto aí, vai ser bem bacana. Como é que surgiu isso? Quase isso, a gente já teve um projeto, viajamos uns quatro anos fazendo som, e a gente tinha uma vontade de ir pro estúdio e produzir as nossas próprias músicas. Agora houve uma oportunidade de se encontrar desse jeito que você falou aí, e aí o Manimal surgiu. O Manimal é um projeto totalmente autoral, assim, então a gente tem um ano de infurnados no estúdio pra poder agora sair pra estrada, pra turnê e tal. Então, a partir desse mês agora a gente já tá indo pra estrada pela primeira vez, estamos indo pra rua com o show e tal. Então é um projeto bem novo, bem fresquinho e super autoral pra galera poder curtir aí. Jato pra festa, pista de dança, clube. Ou seja, festas e baladas já podem começar a contratar, tá bom? Por favor, que eu quero muito dançar ao som de Manimal quando eu for pra balada. Agora a gente vai fazer um jogo com vocês, um jogo chamado Três Coisas. Se eu for perguntar, dar um tema, vocês vão me responder três coisas sobre esse tema, beleza? O que vinha na cabeça, vamos lá. Vamos começar com três coisas que irritam vocês. Quando você tá, tipo, naquela fila, você tá dirigindo, aí você tá naquela fila, caiu tudo pra direita, você vai entrar à direita, e aí, tipo, todas as faixas daqui tão andando reto, sei lá, você tá na marginal, e aí tá tudo parado nessa fila pra entrar à direita, e você tá, tipo, há dez minutos naquela filinha esperando a sua vez de entrar e vem o cara na outra faixa e embica na tua frente na hora de você fazer a conversão. Então, sabe? Isso me irrita profundamente. Bom, o que me irrita é eu tá tocando numa festa, tá aqueles equipamentos com um monte de luz, e chega uma pessoa te empurrando com um copo na mão, derrubando bebida e te pedindo uma música. Isso me irrita demais. Uma música pros gays, pros gays, ressuscita. Eu não espero o carnaval, chega pra ser vadia, soltudo tira, soltudo tira. Falta uma coisa que irrita, né? Acordar cedo na segunda-feira me irrita, me irrita, tá? Telemarketing. Tá achando que eu sou uma vaca? Vai pra casa pro caralho! Três coisas que vocês têm muita vergonha que aconteceu no passado de vocês. Vocês não queriam nem falar, mas dessa vez vão falar. Coisa de escola, né? Tipo, quando a minha mãe penteava o cabelo, velho. Puta, a pior coisa é a mãe pentear o seu cabelo e fazer você ir pra escola daquele jeito. Isso era vergonhoso, assim. Eu era abulinado na escola por conta disso. Caraca, tô tentando pensar aqui. Acho que já passou, eu já tive vergonha, mas eu já superei. Mas é aquela fotinho da banheira do miojo, né? Nossa, é verdade, gente. Essa foto, gente, como se eu tiver essa ideia dessa foto? Como você falou, ah, vamos lá, sim, tá tudo bem. Vamos ficar numa banheira cheia de miojo. É um irmão gêmeo que ninguém sabe o que eu tenho. Essa é a explicação. O que mais? Mais uma coisa. Mais uma vergonha. É difícil essa pergunta, mano, não é assim. Somos pessoas sem vergonha. Quando você cresce no palco desde cedo, você aprende a ser desinibido, né, mano? Porque senão, você tá ferrado. Três séries. Vocês curtem pra caralho. Bom, minha favorita de todos os tempos é Breaking Bad. Prison Break, só a primeira temporada, porque depois fica chato. Mais uma. Eu gostei bastante de Stranger Things. Falar em Stranger Things e Netflix, imagina se a Netflix resolve fazer um reboot da série de Sandy e Júnior, vocês iam topar? Ou um episódio especial, né? Como rolou, né? Com várias outras séries que foram muito sucessos. É tipo um episódio mega especial. Imagina que o elenco todo, grande maioria das pessoas, tá super ativa ainda como ator e fazendo um monte de projetos ao mesmo tempo, não sei o que. Outros viraram o Douglas, por exemplo, que é o nosso brother, dirigiu o nosso videoclipe, virou um grande diretor. Enfim, todo mundo tem uma agenda própria hoje em dia. Então é muito difícil juntar tudo isso. Então acho que dependeria muito dessa disponibilidade de todo mundo, porque é fundamental que todos os personagens principais, pelo menos, estejam, se fosse fazer um negócio desse. Minha agenda, a agenda da Sandy, a agenda do elenco todo. Então eu teria toda essa questão aí. E eu acho que eu toparia se coubesse na minha vida naquele momento. Agora, por exemplo, não caberia. O projeto tá entupido de coisa, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tá lançando coisa, daqui a pouco vai nascer meu filho. Não dá agora, por exemplo, saca? Então isso depende de muitas coisas. Quando eles tiverem bem um tempo livre, quem sabe, hein, Netflix. Por favor. Agora, pra finalizar, três bandas ou três artistas que vocês curtem muito, mas que não tem tanta visibilidade, que agora vocês tem a chance de espalhar isso pra um monte de gente. Cara, eu já vou falar André Loudman. Busca aí. André Loudman. Busca esse cara aí. Cara, eles têm uma certa visibilidade, mas eu acho que deveriam ter muito mais pela banda que é, que eu gosto muito. Chama Mute Math. E Wolfpack, essa banda também é muito legal. E Mute Math também é muito legal. Vou indicar uma também chama Manimal, gente. Que é muito boa. Vocês deviam ir, hein, apoiar. Isso aí tá começando, não tem muita visibilidade, mas ainda há de ter. Vocês vão ver só. Então, gente, muito obrigado. Muito sucesso pro Manimal. Não esqueçam de se inscrever no canal da Jovem Pan, dar o seu like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Inscreve no meu canal também, Júnior Lima. Entra lá que vocês vão ver que é nóis. Tem o nosso programa, tem o Collab, tem um programa ali da gente fazendo todo o nosso processo criativo no estúdio. Vale pra ele. Nossos videocliques também, tá tudo lá. Eu vou deixar o link do canal do Júnior aqui embaixo na descrição e também no card. Aqui em cima, tá bom, gente? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo vídeo.